9h59 da manhã, já vai dar 10 horas, pessoal. E ó, vou confessar um negócio pra vocês. Eu vim com o Particular pra cá, tô trabalhando esses dias tudinho aí. Mas, cara, eu tô um pouco desanimado, tá? E eu não tô desanimado do aplicativo, cara. Eu tô um pouco desanimado com a internet. Eu sofri na Taika lá no meu Instagram, fui hackeado. Tentaram me hackear, né? Eu desativei. E eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar essa conta aí. Então, assim, tô trabalhando esses dias. Eu não tô desanimado com o aplicativo não, tá, gente? Que por mais que esteja fraco e tá fraco esses dias, mas eu tô trabalhando, tô fazendo meus 280, meus 300, 350. Tem dia que faz 400, tem dia que é difícil. Tem dia que fica bastante tempo na rua. Mas eu quero voltar a trazer essa realidade aqui pra vocês, pessoal. Então eu vou gravar meu dia, tá? Eu tô aqui em Copacabana, ó. A praia é logo ali atrás, tá vendo? Leme, Copacabana, é tudo uma coisa só, gente. Eu não sei quando começa um e termina o outro. E eu fiz uma corrida particular pra minha cunhada pra cá, tá? E vou começar daqui, tá bom? Vou ficar online aqui na Uber. E na 99. E eu não vou contar com esse particular não, tá, gente? Vou zerar a trip aqui. E eu não vou... Opa! Isso aqui dá pra fazer... Não, 17 minutos não. Vamos zerar esse trip aqui. E a gente vai dar início a partir de agora, tá bom? Vamos tentar chegar em casa cedo aí. Não ficar muito tarde na pista. Eu quero voltar a trazer isso aqui pra vocês, pessoal. E é aquilo. O pessoal tá falando pra mim, Douglas, cria outro Instagram, faz outro. Pô, olha essa daqui. Essa daqui eu vou lá. 17 reais, 18 minutos, 6 quilômetros. Essa vale a pena a gente ir, valeu? Vamos lá. Vou até desligar logo aqui a 99, que eu tenho certeza que não vai tocar o melhor. E é isso, pessoal. Tem gente falando pra mim, Douglas, que eu crio um outro Instagram. Falei, cara, eu sinceramente, se eu não recuperar o meu Instagram, eu sinceramente não sei se eu vou criar outro, cara. De repente eu fico aqui no YouTube. Como era desde o princípio, né, gente? O Instagram também toma um pouco de tempo. E eu tava me disponibilizando mais tempo pro Instagram do que aqui pra vocês no YouTube, cara. Então, eu acabei confiando demais ali na plataforma. E é aquilo. Tem gente maldosa pra tudo, cara. Tem gente maldosa pra tudo. Eu desativei. A rede tá desativada. Eu não sei se eu vou conseguir retornar. Se retornar, vai tá tudo certo. Ou se eu vou sofrer outro ataque. Tentar trocar a cena meio e meio. Cara, só não entraram porque tinha aquela autenticação em dois fatores. Por isso que não entraram no meu Instagram. Mas vamos entregar na mão de Deus aí. O pessoal tá falando. Eu vou criar outro, criar outro. Cara, eu não vou criar outro. Se eu não recuperar o meu, aí eu não sei o que eu vou fazer. Valeu? Mas aqui no YouTube, quem me acompanha, vai me acompanhar e vai me ver todos os dias aí mostrando o meu dia. Tá? E eu quero trazer de volta essa realidade aqui pra vocês, cara. Tem dia que tá difícil pra caramba pra bater a meta. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que é vida comum, entendeu? Que não é fictício. Ah, as corridas que tocam pra vocês não tocam pra gente. Pô, impossível, mano. Toca corrida ruim também. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Valeu? Então vamos embora, pessoal. Não vamos me desanimar, não. Mas eu, por falar nisso, eu tô desanimado pelo Instagram. Tô desanimado com a internet. Sinceramente, gente. Eu tô desanimado. Mas não com o aplicativo, ó. Tô na pista, trabalhei todos os dias. E vou continuar trabalhando. Eu dependo disso aqui, tá bom? Isso aqui é aquilo. Só vai dar ruim se o carro quebrar, né? Ou se eu for bloqueado na plataforma. Mas aí tem outras formas da gente continuar trabalhando. Valeu? Então vamos embora, pessoal. Vou fazer essa daqui, pessoal. 11 reais. Ali pro centro. Opa. 20 reais. Fazer... Aqui, olha lá lá. Tá lá atrás. Vamos embora. Vamos buscar essa daqui também. Já tô aqui no centro do Rio, cara. E tô com uma corrida pra Madureira de 40 reais. Se eu tava indo fazer, a menina cancelou. Aí tocou a de 17 aqui pra Benfica, ó. Tô indo lá fazer. Valeu? Vambora. Não. Faz essa daqui, não. Pessoal, tô aqui em bom sucesso. E lá do centro do Rio, eu peguei aquela corrida pra Benfica. Era ali no presídio. Aí eu esperei uns 10 minutinhos ali, não tocou nada. Aí eu fui pro super centro Carioca de Saúde. Lá tocou uma corrida pra Curicica, mas uma hora e pouco, 38 reais. Eu não quis fazer. E dali eu atravessei pro Maracanã pra tentar pegar alguma coisa ali no Pedro Ernesto. E lá eu peguei uma corridinha de 12 reais, 13 reais ali pro Mery. Aí do Mery tocou uma agora aqui pra bom sucesso de 18. E eu tô fazendo assim, pessoal. 12, 13, 15, 18. É o que tá tocando pra mim e é o que eu tô fazendo. Valeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já vai dar uma hora da tarde, tá? Eu fiz... 76 reais, pessoal. Fiz mais nada além desses 76. Entrega de carro, tá vendo? 1,60. Não, cara, não vou não. Tá vendo? E tava tocando algumas corridinhas, aí o medo de ficar ilhado, né? O medo não, o receio de ficar ilhado. Tocou uma pra barra, quando eu tava lá em Copacabana, de 48 reais. Eu não quis fazer, cara. 42 reais. Eu não quis fazer. Tá levando uma horinha. Dava pra ter feito. Só que o medo de chegar lá e ficar parado é pior do que você acabar fazendo a corrida, gente. Tá tocando bem, tá, gente? Tá tocando bem, só que tem que escolher. Tem que escolher. Vamos escolher uma corridinha aqui que dê pra gente fazer, valeu? Lembrando que hoje a gente vai em busca daqueles 300 mínimo, tá? Então a gente precisa hoje fazer aqueles 300 aí pra gente poder ter um ganho legal no dia, tá? Comecei tarde, ele por volta das 10 horas, 10, 11, meio-dia, uma. Três horinhas aí, tô fazendo 70 reais. Tá ruim pra caramba, né? Vou fazer três horas ainda, mas tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá? Menos de 30 reais a hora. Vambora. É o que tem pra gente hoje aí, valeu? Vamos aguardar. Vim parar aqui no recreio, tá? Lá de Bom Certo, peguei uma corridinha pra Nova Iguaçu. E de Nova Iguaçu bateu essa por recreio aqui, 61 reais, tá? Não é das melhores não, ó. Hoje as corridas não estão pagando legal, mas dava pra fazer e eu vim, tá? Uma horinha, 61 reais, tá bom pra caraca, tá? E agora estamos indo se posicionar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já apontei o míssil lá pro outro lado, pra ver se a gente pega alguma coisa. Ó, estamos agora com 180 reais, valeu? É isso que a gente tem, tá? Os 60 reais lá do particular, como eu falei pra vocês, eu não vou contar, tá bom? Então a gente tá contando só com esse aqui. Começamos ali por volta das 10 horas da manhã e agora já vai dar 3 horas da tarde, valeu? Vambora, acompanha aí. Se posicionar, eu não almocei, cara. Vou procurar um lugar aqui que tem uma quentinha pra me comer alguma coisa. Eu tô com fome, tá? Então vambora, acompanha aí. Eu tava procurando um lugar pra almoçar, tá vendo? Aí tocou essa daqui do Eduardo, ó. Vou lá fazer, rapaziada. Vou lá fazer, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O valor dela é 54 reais, tá pagando 1,48 no quilômetro e 67 reais a hora. Já são duas horas. Tava procurando não, tava procurando lugar pra estacionar, que lugar pra comer eu já achei, ó. Tô aqui na Gil com a Machado, tá vendo? Pô, passei por dois locais ali que eu poderia almoçar. Mas tô com essa corridinha aqui e não consegui estacionar antes. Então vamos lá fazer, tá? Não consegui almoçar e pelo visto, pelo horário, acho que eu não vou nem conseguir, tá? Talvez eu almoce ali no Shopping Via Brasil. Pode ser, pode ser também. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos fazer essa corridinha aqui e aí depois a gente vê o que ele faz. Cheguei aqui e mandei uma mensagem pra ele. Eduardo, mano. Dizendo que eu já cheguei, né? Aí ele botou agora. Depois de um minuto, respondeu dizendo. Só um minuto, chegando. Deu nem boa tarde. Aproveitar pra tomar um golinho de café que eu tô com fome. Não, não sei. Vamos embora. Vamos guardar ele chegar aí. Porque essa corridinha não é ruim, não. Já desembarquei o passageiro aqui na Pavuna, pessoal. E, ó, vai dar 4 horas da tarde. Estamos com 235 reais. Faltam 65 reais pra gente fechar os 300 aí. Valeu? Vamos embora. Eu vou por aqui. Eu tô voltando. Vou subir aqui. Deixa eu ver aqui não. É lá na frente. E vou tentar ali pegar pro Acari. Deixa eu ver. É aqui? Não. Não, não é aqui não. Olha, caraca. É aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Aí eu vou tentar ali pegar ali pro Acari. E tentar ali pro Seaso. De repente até algum almoço eu consigo ali no Seaso. Valeu? Vamos embora. Cara, nem cheguei no hospital do Acari, ó. Já tocou. Tocou uma corrida aqui pro Caxambi. De 32 reais, 30 minutos. Muito rapidinha, gente. Então vamos lá fazer essa daqui. Rua Coração de Maria. Já fui nessa rua hoje, vocês acreditam? Vamos lá. Vamos fazer essa corridinha aqui também. Aí vai faltar só 35 reais pra gente fechar a nossa meta. Valeu? Vamos embora, pessoal. Vamos parar cedo hoje, hein? Se Deus quiser a gente fecha os 300 aí rápido, cedo. E vamos pra casa, valeu? Acompanha aí. Vamos embora, hein? Daqui do Caxambi tocou essa corridinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. 9 e 38. Deixa eu mostrar mais de perto. Tá vendo? Aqui pro Mera, 1.6 quilômetro. Cara, tô indo fazer. Rapidinho, 8 minutinhos. Tá bom? E o passageiro até mandou mensagem aqui pra mim. Valeu? Vamos embora. Vamos fazer essa daqui. 9 reais. E vai faltar menos do que faltava. Vou fazer essa daqui pra Irajá, hein, pessoal? Ó, 20 reais. Caraca, tem que voltar aqui. É isso mesmo? Brincadeira, né? Vamos embora. Vamos pra essa daqui, ó. 5 e 20 da tarde, pessoal. Já encerrei meu dia aqui, tá? Hoje eu preciso comprar uns negócios. Tô até dentro do Guanabara aqui, ó. Preciso comprar uns negócios aqui, pessoal. E, cara, hoje eu trabalhei em cima do tempo, tá? E trabalhar somente em cima do tempo, a gente fica o KM estourado. E foi o que aconteceu hoje. Eu nem vi, mas eu sei que com certeza meu KM hoje ficou estourado. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. A gente fez num bom tempo. A primeira corrida eu peguei 10 horas da manhã. Ó, vou mostrar logo aqui pra vocês, ó. 297 reais. Não fiz nada na 99, tá? E deixa eu mostrar pra vocês aqui. A primeira corrida do dia, a hora que eu peguei, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Exatamente às 10 horas da manhã, tá? E aqui estão as outras corridas. Se você quiser ver com calma, pausa o vídeo aí. Você vai conseguir ver, tá vendo? Fizemos aí em torno de 8 horas, né? 10, 11, meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Em quase... Vamos arredondar pra 8 horas aí. São 7 horas e 20 minutos. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Vamos botar aí 8 horas, né? Foram de 300 e... 298. Pera aí. 2, 9, 8. Dividido... Pra... Foram 8 horas. Quase 40 reais a hora. 37 e 25, tá? Podíamos ter ficado melhor. Mas foi o que deu pra fazer hoje, tá? Eu não tô contando nem com 60 do particular. Nem o KM aqui também tá contando com aquele particular, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu ver logo quantos KM eu rodei aqui. Rodei 203 KM, pessoal. Ai, Douglas, você é louco, você é maluco, você é isso, você é aquilo. Gente, hoje eu tinha um compromisso. Eu tinha não, eu tenho um compromisso. Tenho que passar aqui no mercado, comprar os negócios e ir pra casa hoje. Então eu não podia perder muito tempo, gente. Foi o que deu pra mim fazer nesse tempo, tá? Os últimos vídeos aí, eu consertei o KM. Fiquei ali uns 60, uns 70, melhorando o KM. Mas nesse aqui, cara, especificamente, eu precisava do tempo. Eu precisava chegar em casa mais cedo, tá? Então não me julguem aí, tá, gente? Não me julguem. Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês aí um KM bem melhor do que esse, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer nossos cálculos aqui. Porque hoje foi sinistro, irmão. Rodei muito, gente. Rodei muito. 23.2 litros. 24.2. Sempre coloco um litro a mais, tá? Vezes 4,19. Nós gastamos aí 101 reais. Vamos arredondar pra 102 reais? Pois 298 menos 102. 196 reais foi o que sobrou pra gente hoje. Lembrando que eu não almocei. Por isso também que eu cheguei cedo, tá? Precisava chegar em casa rápido. Então também nem parei pra almoçar. Poderia ter almoçado, tá, gente? Só que aí eu não encontrei um lugar pra mim chegar e comer logo. Então eu preferi nem comer, tá? Então 196 reais. Foi o que sobrou pra gente. E nós... Vamos lá. É 298 dividido pra 203 quilômetros. Ficamos a 1,46 no quilômetro. Lembrando que acima de 1,40 eu ainda tô dentro do... Tá ok, tá? Tá dentro do aceitável pra mim, tá bom? Olha a hora aqui como é que tá certinha. 7 horas e 20, tá? Eu que arredondei pra 8 horas. Mas são 7 horas e 20 trabalhada. Exatamente foi isso aqui que eu trabalhei. E a média do carro ficou 8,7. Ficou baixa hoje. É por causa dos trânsitos que a gente pegou aí. Mas geralmente fica de 9 pra cima, tá? O ideal aqui é 9 pra cima. Valeu, pessoal? Então é isso, ó. Tá aqui, ó. Rodômetro total também, parcial, tá vendo? Tudo mostrando pra vocês aí na prática, pessoal. E, ó, eu não tô desanimado com o aplicativo, tá, gente? Querendo ou não, eu tô aqui no mercado. Vou comprar um negócio com esse dinheiro que eu fiz no aplicativo. Se eu tivesse alguma conta, eu iria pagar com o dinheiro que eu fiz no aplicativo. Então, meu desânimo não é com o aplicativo, e sim com a internet. A internet é muito volátil, como eu falei com vocês. E a gente... E eu confiando muito aqui no Instagram. Tipo assim, se eu tivesse confiado toda a minha renda no Instagram, não trabalhasse com o aplicativo, estaria ferrado se eu perdesse o meu Instagram, né? Se eu perder o meu Instagram. Então, assim, vou me focar em coisas mais sólidas, tá? A internet é muito boa, mas a gente sabe que é muito volátil, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô de volta aqui no canal. Tô de volta aqui. Se a gente recuperar o Instagram, a gente vai estar de volta lá no Instagram também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, hein? Tchau.